Quero parabenizar todas as mamães aqui presentes, pessoas maravilhosas, pessoas de Deus. Então quero parabenizar mais uma vez, seu José Francisco, presidente aqui da associação, por ter tido, junto com a diretoria que trabalha aqui, junto com ele, da associação, ter tido aquela preocupação de fazer, convidar nós para fazer essa celebração para todas as mamães. E também fez um pequeno bolo, parabéns mesmo, seu José, e toda a associação. Então muito de parabéns, que Deus venha abençoar a cada um. Também quero agradecer, olha a preocupação que o presidente teve, tá vendo? Com as mães, então ele merece uma salva de palmas. Olha, as lembranças aí, que coisa além, tá vendo? Fiquei encantado. Fiquei encantado. Olha, quero agradecer ao meu amigo Adriano por ser o José Pideu, e a gente viesse, convidei ele, veio, parabéns mesmo. Quero também agradecer, convidei o meu amigo Mauro, que ele é de Arara, mas ele mora lá em Pedra, a sul de Véio, município de Solanha, mas ele é de Arara, filho natural de Arara. Então quero agradecer demais, tá certo? Então neste momento, passo a palavra para o presidente da associação, depois, tem uma pequena música, só uma homenagem e fechamento, dessa final, aí o seu Zé faz o que quiser, entrega os presentes, as lembranças, bolo, ou coisa boa. Eu acho que é a palavra, até o bolo. Primeiramente, agradecer a Deus, que é o nosso neto, o nosso pai, agradecer aqui a Adriano, agradecer a outra Adriano ali, que é sobrinha da minha mulher, aí agradecer aqui o menino do violão que veio acompanhar, muito bom a celebração, mais, muito boa, e primeiramente eu quero agradecer a todas as mães, porque mãe é um nome doce, toda hora a gente podia repetir esse nome, que mãe não tem nome para a gente colocar, de tão bonito que é e o trabalho que uma mãe faz. Aí também quero agradecer a comunidade, porque nós, aqui junto com a diretoria, nós fizemos, no mês passado, nós tivemos aqui uma reunião, e a dona foi levantada de cada um que pudesse trazer um pouco para nós dividirmos, fomos fraternizados, todo mundo juntos. Aí, como a Despoi ficou certo de todo mundo trazer, a Despoi a minha secretária pensou, eu acho que, se até Simão também aqui, se eu for no assunto, porque pode ter que trazer todas as pessoas, bater uma coisa só, né? Aí, de repente, ia chegar um, três ou quatro ou cinco, só com uma coisa só, e a gente, para cá, o outro. Aí, nós, a secretária falou, combinou comigo, e nós trabalha em conjunto, a gente acolhe aquilo que a gente deseja te dar melhor, só, aí pedimos uma contribuição a todas as mães, aqueles, as mães, os sócios, todos os sócios, contribui com dez reais. Aí, isso aqui, eu quero agradecer a vocês, a todos, teve sócios que contribuiu com mais, porque até Simão comentou que dez reais era muito pouco, e fazer cliente só, nós fizemos de tudo, para ver se fazia o possível. mas, estamos aqui, todos juntos, aí eu quero agradecer mais uma vez, a toda a comunidade, porque a comunidade aqui, até hoje, toda vez que a gente convoca, tem dado uma satisfação à nossa comunidade, porque aqui, nós trabalha em mutirão, em união, nós já fizemos essa associação, esse prédio da associação, foi feito na época, todo mundo participou, a prefeitura torou uma parte, e os outros, foram todos sócios, trabalhando, um vindo um dia ou outro. O nosso banco de cimento aqui, também foi comunitário, todo mundo participou, quem não pôde trabalhar, pagou um dia, com uma de outra pessoa, no lugar deles. E aqui, esse, hoje aqui, nós estamos nesse prédio aqui, foi de um projeto, que a gente conseguiu aqui, do Procález, aqui na associação, até que hoje, nós estamos inaugurando esse prédio, que ainda ninguém tinha feito, nenhuma reunião aqui dentro. Aí, esse, nós estávamos o outro lá, só que o, aquele do outro lá, está precisando de reforma, e esse aqui, esse prédio estava novo, não ninguém tinha usado ele aí, eu joguei numa sembréia, e o povo acarcaram de a gente. Aquele antigo prédio, vai ficar para nós guardar, alguma coisa que tiver lá, a gente vai guardando lá, e nós vamos ver esse espaço aqui, porque é mais melhor, é mais aconchegante, assim. Aí, tem muita coisa aqui para fazer, que eu pretendo, junto com a comunidade nós fazer, uma coisa aqui, que eu estou dando fé, que nós temos que fazer, que no projeto, eu não queria nem levar, está aqui, eu vou tocar no assunto, que no projeto, esse prédio tinha um banheiro, e foi deviado o banheiro, eu estou lá em casa com o documento, era todo o mercado do banheiro, e aí depois, no meio do projeto, disseram que o dinheiro não dava. Aí, não teve o banheiro, e a gente, estou pretendendo a gente fazer um banheiro aqui, porque é necessário, não é uma comunidade ter, tem um banheirinho ali, mas é coisa provisória, mas a gente pretende fazer um aqui. Aí, também, nós estamos precisando aqui, do bebedouro, que a gente tem que, como é, beber água aqui, quando a gente investe, tem várias coisas, cadeira, que essas cadeiras, foi alugada, que ninguém não tem. Aí, a gente, na próxima reunião, eu vou tocar no assunto aqui, para nós ver, como é que nós vamos fazer. Aí, aqui, eu quero pedir para o Moadir, o povo da, quem faz parte da diretoria, eu tenho que ficar presente aqui, porque tem muita gente que está aqui, não sabe quem faz parte da diretoria. Aí, eu quero chamar aqui, a desoreira, que é Marina, a vice-presidente, e o Conselho Fiscal, LN Emílio, fazer presente aqui, da Rádio. Aí, os outros, os Conselhos Fiscal, é o que eu estava esperando, não sei o que aconteceu, que não compareceram. Mas, a gente, cada um tem seus modos de trabalhar, ninguém sabe o que aconteceu, eu falo, até está doendo, que a gente acontece, aí, eu quero parabenizar aqui, a menina Cissa, e essa aqui, Rosimere, que foi, tem que trabalhar bastante aqui, ontem, essa daqui, estava o dia todo em fazenda, se aproxima do Rosimere, para ali. A gente trabalha assim, e é nesse modo de reunião, que a gente trabalha, porque quando a comunidade se une, a coisa anda para frente, porque aqui, nós fizemos essa festa, é simples, mas o que foi que eu joguei nessa comunidade, para a gente fazer uma festa, da comunidade, porque fazer aquela história, eu não fui sair, pedindo nada a ninguém assim, uma conféria, porque eu até podia sair fazendo, a vereadora, a fulana, a fulana. Quem pediu foi eu, foi ele não. Então, se alevante. Não, não, vai cair. Aí, eu quero fazer, eu queria fazer com a comunidade, porque mostra o que a comunidade é. Porque aí vem, fazer com a minha história, você quando fala, e a comunidade a casa, é muito importante, né? Aí, eu quero pedir uma salva de palmas para todos. Aí, acho que eu quero chegar para fazer presente aqui, o nosso presidente do conselho, eu, 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 aí, aqui também eu quero pedir a nossa vereadora, Suelinha, já que os outros vereadores não aparecem, ela apareceu, mas não tem restos, mas eu agradeço a todos. E agradecer a todos. A graça. A graça também. É, a graça também, que é, agradecer a todos, que é, e agradecer aqui a minha filha, que está aqui fazendo, eu, 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 agradecer a todos, que se envolveram nesse trabalho, agradecer também a meu filho, José, eu também que ele é o carro-chefe, é quem vai caminhar, ele vai levar, quando eu quero sair, ele me leva na moto, é para todos, então, aí, a gente trabalha no, 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 da União. Aí, eu quero pedir a todos, que, se não foi, de agrado, discurso, que a gente faz, eu ofereço, a gente oferece o que tem. Mas, aqui, a gente acha que, está muito bom, porque nós, somos uma família, porque dentro da comunidade, eu sempre fiz, nós somos uma família. Aí, a gente, quando, dentro da comunidade, quando a comunidade está bem, todos os outros também, quando um cara está, sentindo um problema, é coisa que faz parte da comunidade. Podemos dizer, que é a festa do coração. Justamente. Aí, aqui, eu já quero adiantar, que nós, vamos, eu queria, que a sua mãe, está aqui no som, mas, a nossa, está doente da vida, ninguém o trouxe, na porta, mas, eu já quero adiantar, que, como nós temos, um conhecimento aqui, eu quero ver, se nós faz a festa da filha. Esse ano, vamos aguentar, se tudo tiver com sal, saúde, a gente fazer uma festa da colheira. Aí, fazer outra homenagem, desse jeito, uma coisa bem, divertida, né? Porque nós aqui, temos o nosso banco de cimento, comunitário, e, isso, tudo bem. Vamos abrir a montada? É, isso mesmo. E agradecer a todos, quero uma salva de palmas, para todas as pessoas. se alguém da diretoria, quiser falar aí, alguma coisa, Simão, também, eu vou passar a palavra. Eu vou falar. Primeiramente, boa tarde para todos, e a todas. Boa tarde. Aqui, eu vejo, um grande momento. Apesar, de um pouco, de tristeza, vejo, a internação, da nossa, matriarca, aqui, da nossa comunidade, praticamente, mas, foi uma inauguração, muito bonita, brilhosamente, bem organizada, não poderia ser mais bonita, por um momento, na internação, da matriarca, aqui, da nossa comunidade, porque foi uma celebração, não tivemos sono, não fizemos festa, mas, a gente está comemorando, isto, para ela, porque houve as preces, para ela também. Então, eu queria dizer, se eu der, não envolve, as pessoas de fora, da comunidade, mas, eu fui um pouco, atrevido, pedi a Sueli, eu pedi, e ela me, prontamente, me disse, me deu o nome, das mães, não sei se ela gosta, até de dizer, mas, ela trouxe, para cada mãe, um mimo, e também pedi, no supermercado, São Jorge, me doaram, seis presentes, aí, esses presentes, eu vou fazer, uns, uma espécie, de sorteio, queria, eu dar todas, individualmente, mas, não vai acontecer, mas, de coração, de coração mesmo, que as pessoas, que me fizeram isto, fizeram também, de coração, eu pedia um, e os demais funcionários, me deram, então, eu queria, agradecer a vocês, aí, eu também não sei, como é, que o Seu Zé, vai proceder, se a entrega, dos brindes, antes do lanche, e, não poderia, agradecer ao Adriano, ao rapaz, que se propôs, pelo menos, tocar, batendo as coras, do violão, ao meu amigo Adriano, que são, que são pessoas, que foram importantes, nesse momento, como todos nós, mas, o mais importante, o mais brilhante, e as mais brilhantes, são vocês, mãe. Agradecer, né gente, agradecer, e parabenizar, agradecer pelo convite, e dizer que, o Seu Zé Francisco, tem minha adivinação, quando eu, quando a gente tem uma amizade, quando a gente tem reunião, lá na, na secretaria, eu acho, nós aprendemos muito, com ele, quando se fala, em Marte Arno, que a gente pensa, do patriarca, do patriarca, é isso, porque é uma pessoa, que tem muito, a nos ensinar, uma pessoa, de grande sabedoria, de uma inteligência, fora de sério, do integridade, fora de sério, então, parabenizo, pelo seu trabalho, sua dedicação, porque a gente sabe, que ser presidente, de uma associação, é voluntário, é se doar, é sair, dos seus serviços, de casa, para doar, um pouquinho, para seus companheiros, né, e eu acho que, não tem palavra, hoje a palavra total, saiu da Bíblia, saiu da, Deus ungiu, Adriano, hoje, para dizer tudo, né, que a gente tem que estar mais, com o próximo, temos que se doar, mais ao próximo, e isso, seu, José Francisco, faz nessa associação, junto com vocês, né, estou aqui como mãe, e como filha também, e estou dizendo a vocês, que eu desejo aqui, um imenso, muita saúde, que o que a gente quer hoje, é muita saúde para a gente, para nossos filhos, né, vamos orar a Deus, para que nossas amigas, fiquem boas, e para que esse lugar, já foi abençoado, abençoado com a palavra de Deus, e abençoado com a energia, que vocês hoje estão aqui, né, e a boa vontade, que nosso amigo tem, de realmente, trabalhar junto, com a comunidade, então, deixo aqui meu abraço, meu beijo, e dizer a vocês, e foi uma lembrancinha, mas foi com muito carinho, não foi porque pediu, porque a qualquer momento, que me convidar, eu estarei aqui, junto com vocês, e se vocês precisarem, de uma amiga, também estarei aqui, então, um beijo para vocês, e feliz dia das mães, para vocês. É, eu, sobre aquilo que eu agradeço, que eu acho que eu não mereço esse, eu agradeço aqui a Sueli, porque a gente, tem um apreço assim, que a gente não envolve, as pessoas dentro da política, a gente envolve as pessoas, com amizade, porque eu tenho uma grande consideração, por ela, como ela é uma vereadora, e é uma pessoa, que atua, sempre, quase todas as reuniões, que nós estamos lá no conselho, ela aparece, está ali junto com a gente, dialogando, aí, uma vez, eu até falei, eu acho que ela lembra, de uma vez, que ela esteve lá em casa, que eu falei, eu digo, olha, os vereadores, eles andam nas comunidades, todo ano, quando é no tempo das campanhas, eles andam, e, quatro, quatro anos, e, porque é, que aí veio, os alinhadores não comparecem na nossa comunidade, aí, aí veio, não é para vir, trazer nem, presente, nada, só a presença dele, já é uma grande, presença, que está fazendo o momento, junto com o trabalho, aí, eu admiro o trabalho do Sueli, ela no tempo passou lá em casa, nós conversamos bastante, e ela falando, eu digo, não, Sueli, sua vaga está garantida, eu não sei se eu sei direito, o seu trabalho, a gente reconhece, a gente sabe quem é as pessoas, como é que a pessoa age, aí, eu olhei, ela disse, ela se chamei, eu disse, pode ficar na certeza, que sua vaga está garantida, porque a gente vê, quando a pessoa trabalha, com dedicação, com as pessoas, com o ser humano, que, às vezes, a pessoa acha, que o vereador é para dar, não é, o vereador é para, dialogar junto com a gente, porque nós, que moramos aqui, na zona rural, nós somos que nem, um bicho, quando se leva assim, vamos supor, num modo bruto, que eu vou falar, lá para a cidade, nós somos legos lá, em muitas coisas, porque quando você chega, dentro da cidade, tem coisa que você não sabe, nem por onde vai, começar, aí, quando tem uma pessoa, do lado da gente, que informa, que trabalha ali, você pede uma orientação, ele chega numa reunião, orienta uma coisa, que a gente, às vezes, nem sabia, e ele vai tocando o assunto, aí, eu quero, agradecer a ela, muito obrigado, pelos presentes, que você trouxe para a mãe, e pedir uma salva de palmas para ela. e agora é o Adriano. É um recado para toda a comunidade, nós temos um trabalho de documentação civil, e gostaria de avisar vocês, que segundo a via de registro de conhecimento, CPF, RG, gente, são documentos gratuitos, são direitos assegurados, entendeu? Então, quem não tem essa informação, como ele falou, vocês vão até a cidade, cheguem lá, não tem essa informação, então, essa informação, eu estou passando para vocês, são direitos assegurados, e vocês procurem saber, quem não tem o CPF, quem não tem o RG, sua certão vai ser meio que está danificada, então, você vai se tirar uma nova, então, procura o CAIS, me procure, viu? para a gente acertar tudo esse direitinho, documento civil, é um direito, você tem que estar com ele, tudo direitinho guardado, certo? O CPF é essencial, o RG é essencial, seu direito de eleito hoje, eles não são mais para votar, ele é um documento essencial. Adiano, olha aí, eu toquei no assunto, como a união, como a importante, vai estar trazendo uma informação, que eu acho que, raremente aqui, não sabe disso aí. Porque a gente paga, né? É, justamente, eu digo, olha aí, quando a gente está tudo unido, como a gente fica bem informado, porque a coisa mais importante que tem, é a informação. Você é informado, você quer ir em todo o campo. Com certeza. Se você vai no meio do caminho, mas você não sabe, se você pedir informação, ensina, se não tiver quem ensina. Outro detalhe, viu? Teve um rapaz da Zona Rural, que eu fiz um agendávio para ele, na água, receita de Guaraguia. Ele não foi porque ele não tinha o dia para... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL